E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje vou falar sobre os melhores jogos que eu joguei em 2019. Vamos falar de estatística, de como eu me posicionei esse ano pra procurar jogatina, pra dividir mesa. Enfim, vamos bater um papo sobre o comportamento lúdico de jogatina do Fabrício em 2019. E lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não apoia o canal, vai no PicPay, procura por Aftermath BG e escolhe qualquer plano. Todo mês tem sorteio pra todos os planos. A gente tá sempre dando moral pros apoiadores que ajudam o Aftermath a continuar criando conteúdo. E também tem os nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual. Então você pode ir lá jogar ou pode comprar pra loja e retirar pessoalmente lá na Tijuca. Enfim, um monte de opção bacana, com um monte de jogo bacana. Eu tô sempre lá jogando às quintas-feiras com os amigos meus. O espaço é super refrescante, né? Tem bastante ar-condicionado. E enfim, é só sucesso. E o nosso outro patrocinador é a Turnos, que fornece camisa, porta-dado, a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores daqui do canal, pra você poder levar seus jogos de tabuleiros com segurança. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores do canal. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Bem, antes de começar a lista, eu quero falar o seguinte. Eu uso o BGStats, que acho que o reflexo aqui não dá pra ver. Aqui deu pra ver legal. Eu uso o BGStats pra registrar tudo que eu faço com relação aos jogos de tabuleiro, né? A jogatina durante o ano. Então, eu posto isso no Instagram constantemente. Eu já postei um resumo de 2019 no Instagram. E agora, no final de semana, eu vou colocar tudo lá. Os jogos que eu mais joguei, a quantidade de gente que mais dividiu mesa comigo, as pessoas que mais dividiram mesa comigo. E o que aconteceu em 2019? Em 2019, eu tive menos horas jogadas. Só pra vocês terem uma ideia. Eu fechei com 393 horas jogadas em 2019. Em 2018, foram 424 horas. E eu joguei 381 partidas. Enquanto em 2019, eu joguei 365. Realmente, 2019 foi um ano meio complicado. O início do ano ali foi muito complicado. E eu não tive muito tempo pra jogar. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça esse ano, e que eu não tinha colocado nos anos anteriores, era agir bem tranquilo com relação aos lançamentos. Como, por exemplo, ano passado, quando algum amigo meu vinha de Essen, ou vinha da Gen Con, caraca, ficava aquela tensão de vamos marcar pra jogar os jogos que você trouxe e tal. Era muita tensão pra poder jogar logo aqueles jogos. O mais rápido possível, pra poder conhecer, criar conteúdo e por aí vai. Eu prometi pra mim que em 2019, eu não ia ter essa postura desesperada de poder jogar. E eu também, como começou a rolar alguns trabalhos, eu passei a não ter muito tempo livre às tardes de sextas-feiras. Das sextas-feiras, que eu ia muito pra Game of Board de jogar com a galera que trazia esses jogos lá de fora. Então, eu não joguei alguns jogos que foram muito falados lá fora, mas que não vieram pro Brasil, então eu não tive acesso a eles. Então, com esse comportamento, eu acabei jogando mais jogos já lançados aqui, e que amigos meus pegavam em Kickstarter, ou traziam lá de fora nas viagens. Em 2018, o jogo que eu mais joguei foi o Azul, com 17 partidas e 11 horas jogando Azul. Em 2019, o jogo que eu mais joguei foi o No Tanks. Foram 27 partidas de No Tanks, e só 4 horas gasta jogando, né? O No Tanks, ele virou o jogo de fim de noite da galera aqui no Rio. Então, tudo que a gente jogava, não importa o que fosse, se era jogo médio, pesado, ou jogo leve, a gente fechava a noite, sentando mó galera naquela mesa, e jogando No Tanks. Então, o No Tanks, ele virou o fechador de noite oficial. E não duvido nada dele continuar sendo em 2020, porque ele é um jogo muito atual, ele tá aí no mercado. Antigamente, a gente não jogava ele porque ele tava out of stock, mas ele tá aí no mercado, a Peter Names trouxe ele pro Brasil. Então, é bem provável que ele mantenha essa hegemonia em 2020. Só pra você ter uma ideia, eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro. Já foram 3 dias de janeiro de 2020. Eu já tenho... Quantas partidas aqui de No Tanks? Eu já tenho 2 partidas de No Tanks. Sacou? Já foram 2 partidas. Então, se eu jogar uma partida por dia, de média, vai jogar bastante coisa. Mas, é isso aí. O No Tanks acabou sendo o grande destaque. Muita gente dividiu mesa comigo. Pô, esse ano foi curioso, porque a pessoa que mais dividiu mesa comigo ano passado foi o Zombie, não foi? Foi o Zumbito. O Zumbito dividiu... Jogou 92 partidas comigo. Esse ano foi o Kaká, e o Kaká passou todo mundo com 94 partidas disputadas. No BG status dele, tá dizendo que eu joguei 100 partidas com ele. Na verdade, eu joguei até um pouco mais do que isso. Eu não sei se a gente não salvou algum tipo de informação ou alguma partida que ele contou, tipo, cada vez, cada round era uma partida, como o No Tanks fala muito isso. E eu contei como uma partida só. Mas, enfim, o Kaká sumiu esse ponto. O Henrique e o Márcio, eles trocaram de lugar. O Márcio, que era o segundo, acabou vindo pra baixo. E o Zombie despencou lá pra baixo, pra quinta colocação. Então, sempre aquele meu núcleo de amigos mais próximos são os que estão sempre mais jogando comigo ali. e vai ser sempre assim que vai acontecer. Esse ano, a Estante 42 entrou na lista de lojas. Ano passado, a GOB foi o lugar que eu mais joguei. Joguei partidas. Esse ano, a GOB tá... A GOB tá em segundo. Tá segundo. Mas, na verdade, a Estante, cara, ela disparou. Que ela tá com 27% das minhas partidas jogadas. Mas a Fiel passou a ser na Estante 42 também. Então, se eu não me engano, em 2019 foram umas 3 ou 4 vezes que a gente jogou na Casa do Márcio. A maioria das vezes foram todas elas na Estante 42. Então, tem jogatina da Fiel, que vai aparecer na estatística, que é jogatina na Estante 42 também. Ou seja, a Estante dominou o mercado do Fabrício esse ano, né? De atenção de onde eu fui jogar. E os números de jogadores preferidos é 4. A Fiel são 4 jogadores. Então, aquela jogatina mensal na uninha sempre são 4 jogadores. Foi bem maneiro isso. Eu poder jogar... manter meu grupo ali com 4 pessoas e poder jogar outros jogos com mais pessoas. E também fiquei muito feliz de pessoas novas entrando no top 10 de divisão de mesa comigo. Você ter pessoas que não estão... que não é o costume de jogar sempre com você. Elas estarem jogando mais. Então, se você não segue o Aftermath no Instagram, procura por AftermathBG. Segue a gente lá, porque eu vou colocar essas estatísticas detalhadas nos stories e em postagens, né? Durante esse final de semana para fazer esse resumo do que foi 2019 jogando, desvidindo mesa com a galera. Então, agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre os meus 10 jogos preferidos por ordem de preferência de 2019. Para começar a lista, Santa Maria. O Santa Maria, eu joguei ele no início do ano. Ele chegou em janeiro ali, na Piper Games lançou ele ali. E lançou meio na surdina. Não teve muito bafafá pelo lançamento. E é um jogo que, não sei porquê, não chamou a atenção do mercado. Eu não vejo as pessoas jogando. Eu não vejo o jogo sendo esgotado. Eu não vejo muita gente comprando o jogo. E até levando para a mesa, como eu já falei. E eu não consigo entender isso, porque o Santa Maria é um jogo muito maneiro, muito bom. É muito bacana o esquema de seleção de dados, como os dados funcionam, né? Você tem que saber montar uma higiene ali para ativar os dados, e ela vir resolvendo as coisas e ativando. É muito maneiro e desafiador. E a maneira como você monta também a sua vila é fundamental, porque você vai encaixando os tiles, você pode ganhar pontuação pelo encaixe dos tiles. E esses tiles são os que vão dar, vai ativar o mecanismo de recursos que você vai pegar. Então é um jogo bem bacana, bem legal, e que infelizmente eu não vejo a galera jogando e esgotando nas lojas e falando muito dele. Nada na colocação, a Dara. A Dara foi lançada no Brasil pela Devir, não foi feito um estardalhaço também, ninguém sabia quem era a Dara, a Devir só virou e falou, gente, tá aqui o Adara, jogou no mercado. E pra mim foi uma grata surpresa, foi a maior surpresa, pra mim, de 2019, porque era um jogo que eu nunca ouvi ninguém falar absolutamente nada, não tinha lido nada sobre o jogo e quando eu joguei eu gostei absurdamente. É um esquema de draft que muita gente fala que ele é parecido com o Seven Wonders, porque ele é um jogo de civilização, as cores são iguais do Seven Wonders e tal. Só que você precisa montar um esquema de draft de cartas pra que você otimize o custo na compra das cartas mais caras porque você administra recursos, não só dinheiro, você tem dinheiro, tem comida, tem o lance de população, você pode perder o número de cartas na mão, isso é bem interessante. Ele não anula o Seven Wonders, eles podem ter até a mesma pegada, mas um não anula o outro, pra mim os dois cabem na coleção e o Adara foi essa grata surpresa de 2019. Na oitava colocação, Azul Summer Pavilion. Azul foi o jogo que eu mais joguei em 2018 e quando saiu os dois azuis esse ano, que foi o Azul de Sintra, lançado no Brasil, e o Summer Pavilion, lançado lá fora, que a Galápagos vai lançar aqui e trouxe uma cópia pro pessoal jogar quando a gente foi pro evento em Paraty, eu cheguei à conclusão que a trilogia do Kisling tá fechada, eu não sei se vai ser uma trilogia, mas se for, tá fechada com respeito. Só pra vocês terem uma ideia, esse ano eu joguei Azul de Sintra quatro vezes e joguei duas partidas do Summer Pavilion e o tempo dessas partidas foi muito maior do que o tempo que eu levava com o Azul normal. Então é nítido que os jogos ficaram mais complexos, não que o primeiro Azul seja bobo, não. O primeiro Azul você tem os dois lados, o lado que já tem o Pattern que te ajuda a montar o outro lado que não tem e que é um pouco mais complicadinho. O Azul de Sintra tem um esquema ali do Frade andando, você tem que saber administrar aquilo pra poder fazer a seleção das peças. O Summer Pavilion, cara, ele tem tudo que os outros dois têm. Ele é bonito e ele é punitivo porque o primeiro Azul não é tão punitivo assim, você pode explodir um monte de azulejo que você vai ter o limite máximo de explosão, sendo menina 14 pontos. No Azul de Sintra, se você explodir o máximo, ele reseta, você toma pontuação negativa e você volta a pontuar negativo de novo. Então ele passa a ser mais punitivo. E o Summer Pavilion, ele é isso tudo. Ele é um jogo que não é leve e que te cobra absolutamente atenção e vai te punir se você não jogar direito e não prestar atenção nele. Você vai ganhar pontuação não só por pegar as cores certas e tal, mas por fazer colocação correta das peças pra ganhar pontuação extra e poder vencer o jogo. Então, pra mim, tá vindo aí o grande encerramento. Tomara que seja uma trilogia que não fique lançando azul toda hora, mas se for uma trilogia do Kisling, é o fechamento de uma baita trilogia. São três jogos que tem que ter na coleção e o Summer Pavilion é o grande fechamento. É a grande apoteose dessa marca azul. Na sétima colocação, o Maracaibo. O Piffster pegou todas as mecânicas boas dele e tacou num jogo só. E o que é mais interessante, você não se sente jogando os outros jogos. Por exemplo, as cartas tem um esquema do recurso que lembra muito o All My Goods, mas não tem nada a ver com o All My Goods que você tá jogando ali. O track das companhias lá em cima lembra pra cacete o track das companhias do Mombasa. O lance das casinhas que você vai colocando, das pontuações que vão aparecendo. Lembra demais o Mombasa. E você tem o caminhozinho que o barco faz que é a mesma coisa do Great Ascent Trail. Só que você não coloca as suas casinhas. Você já tem as casinhas colocadas ali e define quais são as ações que você vai tomar. Então, eu bato palma pro Piffster. O Maracaibo é um bom jogo, um ótimo jogo. Muita gente fala que ele é um puto, ah, jogo sensacional e tal. Eu acho ele só um bom jogo, bem bacana de jogar. É um jogo que quando você vai fazer as suas primeiras ações, você não tem o norte definido, mas depois que você define o seu norte, pra onde que você vai, você consegue otimizar as suas jogadas. Então, o que me chama a atenção, o que eu fiquei muito satisfeito com esse jogo, é que o Piffster, com muita competência, pegou tudo aquilo que ele já criou de mecânicas, de ideias, de jogos, colocou num jogo e você não se sente jogando os outros jogos dele. Sacou? Você vai pensar que é um deck building, mas não é um deck building, porque você não pode se apegar às cartas. Você tá sempre jogando as cartas fora e vai pegar novas cartas. Então, é sempre um pensamento diferente. Então, tá de parabéns aí o Alexander Piffster por lançar um jogo com um monte de coisa igual, mas que não tem nada a ver com os outros. Na sexta colocação, o Tapestry. Foi o maior hype de 2019. Todo mundo falava de Tapestry pra cá, o jogo chegou no Brasil a 600 prata, na gringa também ele chegou caro, um amigo meu participou do diário lá do Stegmeyer pra acompanhar a produção do Tapestry, e foi vendido como um jogo de civilização. O que ele realmente é, porque você evolui uma civilização, tem combate, tem uns trequezinhos e tal. Mas eu vou te ser bem sincero, ele é só um bom jogo. Ele não tem nada de excepcional. Ele é bacana, a parte que eu acho mais bacana dele é o esquema da sua capital, que no final ele te entrega uma capital em 3D com seus prédiozinhos. Isso é muito bacana, isso é gratificante o que ele te entrega, não é um monte de carta em cima da mesa que ele te entrega como se fosse a tua civilização montada. Ele te entrega um 3Dzinho ali. Isso é legal, é bonito de se ver. Mas tá longe de ser toda aquela Coca-Cola que o pessoal falava que fosse ser. Então, quem chegou, quem foi jogar ele com hype lá em cima, odiou. Eu cheguei da boa, eu não queria mais hype pelas coisas, eu chego pra consumir o que o cara tem pra me mostrar. E mostrou, gostei, fiz o vídeo, fiz o review, mas vou falar pra vocês, não é tudo isso que um monte de gente por aí falava. É só um bom jogo. Ah, Fabrício, ele é um jogo que vale o investimento? Depende, se você tiver a grana, vale o investimento porque ele é um jogo bonito, é um jogo bom de se jogar, sacou? Então vale a pena ter na coleção se você tiver essa grana aí sobrando pra poder comprar. Na quinta colocação, cartógrafos. Cara, é curioso isso, né? Porque o Jordi lançou primeiro lá fora e depois veio pro Brasil e eu não consegui associar ele ao designer nacional. Olha que parada louca, né? Não sei se é porque ele só chegou depois aqui. Tanto que eu fiz um vídeo pro Covil, aonde vai estar os meus jogos nacionais preferidos de 2019. Então quem... Acho que todo mundo aqui segue o Covil, mas quem não segue o Covil vai lá seguir porque eles vão lançar um vídeo e vai ter um trecho meu lá onde eu falo sobre meus jogos preferidos. Eu não citei o Cartógrafos. E o Cartógrafos é um jogo de um designer brasileiro lançado no Brasil e eu esqueci disso. Talvez pelo fato de ele ter sido lançado primeiro lá fora e depois vindo pra cá. Mas o Cartógrafos ele entra nessa quinta colocação. Pra mim, esse ano foi um ano do Roll & Paper. Era jogo de Roll & Paper pra tudo que é lado roladadinho e desenha e rabisca pra tudo que é canto. E o Cartógrafos acaba no topo. Acaba dizendo assim, ó, não é porque é um jogo de rabiscar papel que não é um jogo sério ou que não é um jogo pesado. O Cartógrafos ele tem essa facilidade do entendimento do que é pra você fazer, de você desenhar e tal, mas ele tem uma complexidade absurda quando ele tem os objetivos pra você poder cumprir. Os objetivos são... Você tem que ficar prestando atenção, eu já perdi partidas de lavada porque eu entendi o objetivo errado. Não sei se isso é um problema de design gráfico, não sei. Eu só sei que às vezes eu me enrolo. Mas esses objetivos é que jogam o jogo lá pra cima. Que botam o jogo num patamar a mais do que os outros jogos de Roll & Paper normal. Então por isso que ele fica aí nessa quinta colocação. Na quarta colocação, o Nemesis. O jogo que veio no Kickstarter bonitão com um monte de miniatura e todo mundo achava que era mais um jogo bonitão de miniatura. Beleza. Ficou de lado lá. Quando começou a chegar as primeiras cópias no Brasil, um monte de amigo meu foi jogando e foi falando meu irmão, tá sinistro isso aí, meu irmão. Esse Nemesis aí é bolado. Todo mundo falando do Nemesis, que era isso, que era aquilo. Amigos meus que são Aerogamers radical tarja preta, maluco. Só trabalha com o jogo tarja preta Aerogamer. Falando que o Nemesis era um baita jogo. E o Nemesis tem uma característica bem Ameritrash. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí. Esse jogo deve ter alguma coisa bem sinistra pra ver. Eu demorei pra jogar porque a cópia que eu joguei é uma cópia de um brother meu. Ele pegou a segunda wave de entrega do Nemesis. Não tem problema nenhum. Só chegou agora, eu joguei. E eu gostei bastante. Ele é um Ameritrash, onde você tem que saber... Ele é um Eurotrash. Porque é um gerenciamento de mão, você vai ter sorte envolvida, porque são as caras que estão na sua mão. Mas você tem que gerenciar os recursos. E ele não é um jogo de porrada, tira e bomba. É um jogo que você tem que sobreviver. Você tem que cumprir o objetivo pra sobreviver dentro da nave. porque os aliens são muito mais sinistros do que você. Vão te passar o Serol se você quiser bater de frente com eles. Então, as mecânicas de movimentação, de draft de cartas, de como as ações funcionam, são bem legais. Tem algumas ressalvas, mas isso eu vou comentar quando eu fizer o review dele. Tem um pontinho ali que eu não gostei, que podia ter dado uma melhorada pra deixar o jogo mais fluido. Mas, enfim, é um jogo que ele te vende o que ele promete. E eu gosto muito disso. Quando o jogo promete alguma coisa, ele te entrega aquilo. do mesmo jeito que o zumbi sai de a porrada, tira e bomba, é empilhar um monte de zumbi, se equipar, pegar umas armas sinistrana e passar o Serol, o Nemesis não é isso. O Nemesis é aquele survival horror, sci-fi. Tu vai no sapatinho ali, pá, pega as paradinhas, faz não sei o que, pá, 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 se esconde, mete o pé, usa o computador, não sei o que, mata o bicho quando dá e vai por aí, meu irmão. Vai se esgueirando ali até conseguir completar o objetivo e vencer a partida. Então, o Nemesis foi aí entre os cinco melhores jogos que eu joguei esse ano e eu quero jogar ele muito mais em 2020 pra ver se ele aparece até nos tops aí dos outros, dos meus jogos totais, do meu ranking global de jogos. Na terceira colocação, Cryptid. Esse, pra mim, cara, é junto com o Adara, ele é a grande surpresa de 2019. Eu já tive, mas ele só não é mais surpresa que o Adara porque o Adara não sabia nada. O Adara, pum, apareceu e tirou onda. O Cryptid, eu já sabia alguma coisa, já tinha galera vindo cantando pedrinho, ó. Tá vendo o jogo de dedução aí, de pegar monstro, que é bem maneiro, bem maneiro e tal, não sei o que. Ele foi anunciado pra chegar no Brasil em 2020, se eu não me engano, pela Grock, Mandala, Ludofi, o conglomerado ali. E... E um amigo meu comprou lá fora e deixou comigo pra eu jogar e poder gravar pro canal. E, cara, o jogo te domina. Você não consegue jogar uma partida só, você vai montar, vai jogar uma, vai jogar umas duas ou três partidas ali. É um jogo de dedução maneiríssimo. Então, eu já falei dele no meu top 10 de dedução. É um jogo que merece absurdamente a sua atenção. Então, fica ligado aí e daqui a pouco ele tá estourando nos mercados, no mercado e nas lojas, pela Grock. sacou? E vale muito a pena ter ele na coleção. É um jogo sensacional. Na segunda colocação, o Lagranja. O Lagranja já foi lançado lá atrás, mas no Brasil foi esse ano pela Cross the Board e é o jogo de fazendinha que me dominou. Já apanhei, já me xingaram, já falaram que eu não sei nada, mas Lagranja me conquistou pra mim é um dos melhores jogos de fazendinha. Eu falo dele, eu fiz um review dele, falo dele no meu top 10 jogos de fazenda, já fiz um programa especial de podcast lá com o Diogo Braga e o Coelho pra falar de Lagranja. Enfim, pra mim, Lagranja é o agrícola bom. Né? Sacanagem, galera, calma. Não me xinga não, pô, eu sou um amigo, só tô brincando aqui, dando uma zoadinha. Mas enfim, o Lagranja pra mim ele completa tudo. E a ideia do jogo é esse, né? O designer fala no manual que ele copiou todos os bons jogos de fazenda pra tentar fazer o melhor jogo de fazenda. Pra mim o Lagranja é esse baita jogo. Não que eu não vá jogar os outros, mas o Lagranja pra mim é o melhor. E pra terminar essa lista na primeira colocação, Bryce Lackenshire. A pergunta que mais me fizeram em 2019 é qual brasil eu compro? O Lagranja ou o Birgman? Ah, não sei o quê, o outro tem cerveja, o outro tem cerveja. Cara, todo mundo me perguntava isso. e eu joguei os dois. Aos 45 do segundo tempo eu joguei o Bryce Birgman e vou ser bem sincero com vocês, tanto faz. Eu, eu, Fabrício, eu joguei duas do Lagranja e uma do Birgman. Eu achei o Lagranja mais difícil. Ele não tem as cartas de Coringa que o Birgman tem, que isso te faz, te deixa mais tranquilo ali pra você poder pegar as cartinhas e ter o commodity ali, o local pra construir. Ele não tem aquele limitador de determinada fase. Você não pode mais fazer empréstimo, você pode fazer empréstimo a qualquer momento, não tem aquela limitação. e no Lackenshire tem aqueles portos. Você tem que queimar os portos pra poder continuar fazendo o resto e os portos não te dão absolutamente nada pra você poder construir os portos dessa segunda era. E no Birgman não tem isso não. Tudo que você construir vai te dar ponto, mesmo que não se for da primeira era que se você for perder. Então, se eu tivesse que escolher um pra jogar, eu escolho o Lackenshire. Mas se eu chegar na casa de uma pessoa, a pessoa tem o Bryce Lackenshire e o Birgman, eu vou olhar aqui no BGStats pra ver qual foi o último que eu joguei. Se eu joguei o Lackenshire, eu vou falar que eu quero jogar o Birgman. Se eu joguei o Birgman, vou falar pra jogar o Lackenshire. Não faço a menor distinção entre os dois de qual que eu compraria. Vou comprar o que tiver na loja ou o que eu tiver dinheiro. Porque se não me engano, o Lackenshire é mais barato que o Birgman. Mas é isso, cara. Eu não vejo o que muita gente falou de que o Birgman é melhor. Todo mundo comprou o Birgman porque era talvez mais caro e o pessoal achava que tinha mais coisa. Mas, na boa, a demanda da cerveja ela influencia o que você tem, mas é um bem que você vai colocar dois ali rapidinho, vai virar, vai flipar. E, tipo, eu achei tranquilo. No Lackenshire, o lance de você vender pro mercado externo, os shipyards, que são as fábricas testes ali. Aquilo acaba rápido, então você acaba deixando de ganhar dinheiro extra. Você só vai flipar e entregar pro mercado exterior e ganhar o dinheiro de acordo com a tua fábrica. Eu acho isso mais punitivo do que o Brás Birgman. Então, tanto faz com você escolher. Meu preferido é o Lackenshire, mas se o seu preferido é o Birgman, tá tranquilo, vamos sair pra comer alguma coisa aí no Outback. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Esse é o vídeo dos melhores jogos que eu joguei em 2019. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, até mais!